Coroa das lágrimas de Nossa Senhora, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na Terra, realizando a Vossa Santíssima Vontade, possamos um dia nos céus louvar por toda a eternidade. E nós te apresentamos, ó doce Jesus, todas as intenções que nos são apresentadas aqui no canal. A cura dos enfermos, pessoas que estão internadas, pessoas que estão na UTI. Te pedimos também, ó bom Jesus, por todos aqueles que receberam um diagnóstico ruim, resultados de exames, ou que estão fazendo exames, para passar por uma cirurgia. Pedimos para aqueles que têm consultas marcadas, ou aqueles que nem conseguem uma consulta, ó Senhor. Para aqueles também que estão em dificuldades para comprar os medicamentos, ó Jesus, venha em socorro. Pedimos pelos desempregados, pelos empresários em dificuldades financeiras. Pedimos também pelos jovens e por aquelas pessoas que nem querem trabalhar, ó Senhor. Que o Senhor os abençoe e os ajude. Pedimos nesse dia também, de modo especial, a intercessão de São José. Ele que é patrono de tantas causas da irmã Amália, que ele seja patrono também dessas pessoas com problemas financeiros. Pedimos também pelas famílias, pelos casais separados, as pessoas que estão brigadas. Pedimos também pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro das nossas crianças. Pedimos para aqueles casais também, aqueles jovens que estão namorando há muitos anos e não tomam a decisão de casar. Para que o bom Deus venha em socorro dessas pessoas, lhes dê uma direção, lhes abra o entendimento. Pelas lágrimas de vossa mãe Santíssima, ó Jesus, que estiver alguma coisa impedindo esses casais de se casarem, de ter uma vida correta, de ver os sacramentos, que sejam tirados todos os empecilhos. Pedimos pelos nossos jovens, que vemos contaminados com tantas coisas contrárias à fé. Contaminados com tantas coisas que impedem a graça do Senhor em suas vidas. Que a misericórdia de Jesus venha sobre esses jovens, pelas lágrimas de sua mãe. Pedimos pela santificação do clero, por abundantes vocações para a igreja. Entregamos também ao Senhor todos os nossos projetos, pedindo que todos os empecilhos de calças que estão paradas na justiça, de tantas outras intenções, apresentamos a Jesus pela intercessão das lágrimas de vossa mãe e de São José. Pedimos todos os nossos projetos, para que aconteça aquilo que é a vossa vontade em nossa vida. Mais importante, ó Senhor, daquilo que queremos fazer. Nós tomamos a iniciativa, mas o Senhor é quem determinará aquilo que deve ser feito, que deve acontecer ou não em nossas vidas. Pedimos também pela conversão dos pecadores, nós que estamos com essa ameaça de uma guerra. Pedimos pelos nossos governantes, pelos governantes das nações, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, impedindo o avanço do mal sobre a face da terra. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rolos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Virgem Santíssima e Mãe das dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nós. A fim de que Jesus, vosso divino Filho a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus Manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Por vossa mansidão divina, ó Jesus Manietado, salvai o Brasil do erro que o ameaça. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.